Pessoal, vocês devem estar perguntando como é que eu cheguei até aqui. Vem comigo que eu vou contar. Então, depois de ter vindo aqui inúmeras vezes, eu acho que a primeira vez que eu cheguei nesse lugar aqui, eu deveria ter 17 anos de idade, e hoje a gente está de volta na base do Pico dos Marins para tentar chegar no cume. O tempo não está dos melhores, está chove ou não chove, esse fim de semana abriu uma janela e a gente vai começar a subir já já. Agora são quatro e meia da manhã, eu saí de casa por volta das duas, quase que não dormi, mas para valer o sacrifício, assim que vamos lá. O vermelho. O vermelho. O vermelho aqui está fechado. Oficialmente, aqui é o início da trilha do Pico dos Marins e também, a partir daqui, a gente está dentro da APA, que é a área de proteção ambiental. vamos lá. Vamos lá. Maravilhosa. Começamos com o pico lá de cima, tem algumas nuvens passando por ele, e desse lado a gente tem o vale. Vou mostrar um pouquinho para vocês. Então olha só Estamos apenas começando a temporada E já estamos encontrando lixo por aqui Imagina na alta temporada Como que não fica isso Então eu peço as pessoas que tomem consciência Porque a serra é de todos E você gostaria de chegar aqui E encontrar a natureza No seu estado mais puro e mais perfeito Então gente, é muito pouquinho Não custa botar na mochila E levar com vocês, tá bom? Você sabia, né? Que a mantequira não foi lugar que você desce subindo E não sobe descendo, né? E é uma subida para cada descida Bom, depois do fôlego Uma coisa que eu gostaria de mostrar para vocês A gente tem uma falsa trilha por aqui E o novo caminho Que é por esse lado Então a gente sempre pede Não abra novos caminhos Porque pode causar problema no futuro E aqui entra na segurança também É muito fácil a gente Se despistar Sobretudo que o tempo aqui muda muito rápido De repente do nada Passa neblina E a gente pode pegar um caminho Uma trilha errada Que é essa daqui Só que a trilha De verdade está aqui Vamos lá Seguimos E agora eu vou mostrar uma coisa para vocês Essa daqui É uma mina seca Que de abril para frente ela seca Não tem água Mas determinada época do ano Época de chuva Está vendo que agora Está saindo uma gotinha Então água de vez em quando tem Nem sempre Nem em todo lugar Tem que se organizar para isso Venho refrisando muito Sobre a segurança na montanha A importância de contratar um guia Devido a razão que em 2018 Um atleta de montanha francês Treinando por aqui Talvez num dia como hoje De repente o tempo mudou Entrou muita neblina E ele chegou a ver essa seta Indicando para lá Quando essa outra Que ele deveria ir para cima Essa não existia E ele pegou esse caminho Sem retorno E ele pegou o que ele vai E ele pegou o cachorro A ver E o que ele vai E mais uma coisa que eu gostaria de comentar com vocês, que antigamente os totens eram um ponto de referência, mas hoje em dia as pessoas constroem totens para tirar foto para redes sociais, que acaba atrapalhando os guias com suas referências. E mais um ponto de referência. Missão cumprida, estou no topo dos marins, 11h45 da manhã, 2.420 metros, vou mostrar um pouquinho daqui de cima para vocês, vamos lá. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E mais um pouquinho de volta para o acampamento base, caiu essa chuva, que é algo muito normal. Por isso a gente tem que se preparar sempre, e muito para passeio como esse. Antes tarde do que nunca, vou mostrar um pouquinho para vocês o acampamento base, coisa que eu não pude fazer quando eu cheguei devido ao horário, estava muito escuro por aqui. Mas nada, de volta ao acampamento base, onde as pessoas podem se instalar, caso vocês queiram dormir aqui. Tem um restaurante também que eu estou esperando que tenha alguma comida quente, porque depois de ter subido, passado uma noite lá em cima, e descido com toda essa chuva, e a descida castiga muito nossos joelhos. Então vamos lá, eu vou ver se eu mostro um pouquinho do acampamento para vocês. Então vamos lá, eu vou ver se eu mostro um pouquinho do acampamento para vocês. Obrigado.